E aí pessoal, a bagaceira já tá aqui pessoal, nós vamos ter que dar uma filmada aí nessa laje que a gente começa a malucar aqui pessoal, limpeza sempre aí pessoal, sua obra, sempre deixá-la, essa bagaceira já tá tudo debaixo aqui ó, agora nós vamos para uma geral necessidade, eu vou filmar aí algumas madeiras, vocês caem aqui, os balões, vamos fazer aí o serviço, beleza? Eu vou mostrar antes e depois, eu vou mostrar depois também.